Oi gente, tudo bem com vocês meus amores, meu povo cheiroso? O vídeo de hoje é pra quem ama um floral explosivo, pra quem ama um floral opulento, pra quem ama um perfume floral que chama a atenção. Não, você é dessas, querida, querida, que ama aquele perfume que explode no ar, aquele floral poderoso, esse vídeo é pra tu e eu quero começar já com um clássico de 1978 e até hoje. É campeão, gente, é de 78, eu nem pensava em ter, em nascer, eu nem pensava em nascer e o bichinho já tava lá, filme forte. Gente, um perfume perfeito, pra quem tá sem aquele tempo pra adquirir perfumes altamente deselogiados, importados, florais importados. Tá sem o tempo? Hoje o vídeo também é pra tu que tá aí querendo comprar um cheirinho de importado, pagando bem pouquinho. A Primacial, gente, tem o F9, que era o antigo F9, hoje ele tem um nome próprio, mas o meu é do frasco ainda antigo, que agora vocês sabem que a Primacial vem com um nome próprio aqui nos perfumes. Esse aqui é o Anais Anais. Gente, é poucas borrifadas. Todas essas fragrâncias que eu vou mostrar pra vocês, de menos uma que tá aqui, é assim, gente, é 3, 4 borrifadas. São o suficiente pra você ficar mais de 7 horas. Muito cheirosa, muito cheiroso. Esse perfume aqui, que é o antigo F9, agora tem um nome que eu não sei qual que é, gente, porque eu ainda não entrei no site pra eu ver. Ele é um perfume inspirado da Primacial, que é inspirado no Anais Anais. É um floral mega, super forte. Aquele de chamar atenção real oficial. Nós temos parceria com a Primacial. No primeiro comentário, eu vou deixar fixado o link da Primacial e vou deixar também o cupom de desconto. Gente, a Primacial, eu quase nunca falo isso pra vocês, mas a Primacial é a única empresa que ela dá 15 dias pra você. Você adquiriu o perfume da Primacial? Qualquer um deles, tanto o feminino quanto o masculino. Chegou aí na sua casa, você tem o original. Você fala, não é igual não, tá isso? Não é igual esse negócio. Olha, não é igual. A Primacial é a única empresa que ela ou devolve seu dinheiro e retira o produto, você devolve o produto pra eles, devolve o dinheiro, você pode pegar outro produto ali. Gente, é muito incrível isso. Quando a empresa faz isso é porque ela sabe o que ela tá entregando, a qualidade da similaridade que ela está entregando. E esse perfume é inspirado no Anaís, Anaís, um perfume de 1978. Ele tem muito lírio branco. Sabe aquele perfume de muitas notas? Os perfumes dos anos 80, esse é dos anos 70, mas dos anos 80, dos anos 90, eles são aqueles perfumes, os florais, eles vêm com muitas notas e todas as notas querem aparecer. É o caso do Anaís, Anaís. Gente, aqui tudo que aparecer, tudo! O lírio branco, o jacinto, a madre silva, a bergamota, o gálbano. O gálbano, ele traz um cheiro de grama sendo cortada, que eu sempre falo pra vocês que eu não gosto. Não gosto o Surreal Garden do Avon, cheiro de grama sendo cortada, muito gálbano. É o gálbano que traz isso. Mas aqui, gente, aqui tem gálbano, só que ele tem tantas notas, tantas flores, que o gálbano, coitado, ele foi sufocado aqui. Ele não tem força nenhuma nesse perfume. Limão, groselha preta, tuberosa. Ele tem muita tuberosa, tem muito ilanguilang, tem muito lírio do vale, tem muito lírio branco. Sabe o cheiro do lírio? O lírio é a minha flor, gente. A minha e do meu marido. O que acontece? A primeira flor que meu marido me deu, quando ele me conheceu, foi um buquê de lírio. Aí, todas as datas especiais, quando ele vai me presentear com algum algo e ele me dá flor junto, é lírio que ele me traz com lírio. O lírio amarelo, o lírio rosa ou o lírio branco. É sempre lírio. O meu buquê no meu casamento foi cheio de lírio. Tinha outras flores, mas a flor principal do meu buquê... Então, assim, o lírio tem todo um significado na minha vida com o meu casamento, sabe? Tem todo um significado. As mesas do meu casamento foram enfeitadas com lírios. Então, assim, eu gosto demais do lírio. E aqui tem aquele cheiro do lírio muito proeminente. Tem o cheiro da ilanguilang muito presente. Tem o cheiro da tuberosa muito presente. É aquele perfume típico dos anos 80. Muitas notas, muitas flores, todas querendo aparecer. É um floral, gente, que ele passa, ele passa, ele passa, gente. Ele passa de 10 horas de fixação tranquilamente. Tranquilamente. Anaís, Anaís. A similaridade é incrível. Não precisa dar muitas borrifadas. 3, 4 são o suficiente pra você preencher o ambiente inteiro. Pra você festar o ambiente com o teu cheiro. E a Primacial tem esse inspirado que é perfeito. Eu sei que é um clássico. E muitas pessoas usam, às vezes, a mãe de vocês, as tias de vocês, usam esse perfume. E se não quer gastar aquele dinheirão, fala pra elas, ô tia, ô mãe, ô vó, tem uma Anaís, Anaís, a Primacial. É top. Tá aqui, gente, pra vocês. O primeiro floral bombástico. Gente, ele é datado, tá? Ele tem, sim, o cheiro característico dos perfumes dos anos 80. Aquele cheiro, ele é um perfume mais datado. Ele tem uma particularidade desse perfume. Tem particularidades, sabe? São pessoas específicas. Não vá se jogando se você é daquele floralzinho levezinho. Não se jogue no Anaís, Anaís, porque ele chama muita atenção. E é um floralzaço, tá? Então, é pra pessoas que já conhecem Anaís, Anaís. Ou você que gosta de se aventurar. Gosta de se jogar, mesmo que no escuro, desses perfumes florais bombásticos. Aí, sim, você pode se jogar na Anaís, Anaís. Mas se você não gosta de perfumes datados, com essas características dos anos 80, dos anos 90, talvez esse perfume não seja pra você, tá bom? O próximo que eu quero falar pra vocês, esse aqui, ele é mais versátil. Esse, apesar dele ter esse poder, mas pessoas mais novas. Porque o Anaís, ela aí, gente, eu vejo mulheres acima de 30 anos. É claro que tem pessoas com menos idade, menos idade que vai gostar desse do Anaís, Anaís. Mas não é todo mundo, tá? Então, eu vejo mulheres a partir de 30, 40 anos usando Anaís, Anaís. Já esse que eu vou mostrar pra vocês, que é o antigo F190, que lá agora tem um nome todo específico, todo bonitinho pra essa fragrância. Mas ele é o inspirado no Bulgari por Femme. Eu tenho o nome dele aqui embaixo, gente. Bulgari por Femme. Primeiro, eu já comentei isso com vocês. Os perfumes da Bulgari, eles são muito difíceis de ser encontrados. E quando tu encontra, é o joio da tua cara. De tão caro que o bicho é. Então, eu amo quando as marcas fazem algum inspirado em perfumes da Bulgari. Porque eu sou alucinada. Eu tenho alguns perfumes importados, originais da Bulgari. Paguei caro em todos eles. Passaram de 800 reais todos que eu tenho da Bulgari. E esse aqui é inspirado no Bulgari por Femme. Que ele é um perfume que ele sai com uma framboesa. Deixa eu passar ele aqui. Opa, o negócio tava errado. Ele sai, gente, com uma framboesa. Meu Deus! Ele tem violeta e framboesa logo na saída. A violeta, ela costuma trazer um lado polvoroso. Um lado talcado aqui. Eu sinto como se fossem as raízes da violeta. No perfume Bulgari por Femme. Ele tem um certo ardidinho que não vem da pimenta. É como se fosse a raiz da violeta. Então, na minha pele, ele não fica tão polvoroso. Ele não fica tão talcado. Ele fica um ardidinho. Junto com a framboesa. Dando... Gente, é um perfume tão diferente. Não tem nada. Eu tenho muitos perfumes na minha coleção. E vocês sabem que a maioria dos meus perfumes são nacionais. Eu conheço praticamente tudo nacional feminino, gente. De todas as marcas. Eu posso não ter o frasco aqui. Mas já tive, já conheci. Então, os perfumes nacionais. O meu canal, ele é mais voltado para os perfumes nacionais. Não que eu não ame. Eu amo os importados. Mas eu tenho bastante. Eu conheço muitas fragrâncias nacionais. E eu posso dizer para vocês sem medo de errar. Esse perfume aqui, que é o inspirado no Bulgari por Femme da Primacial. Ele não se parece com nada, gente. Com nada. Sabe aquele perfume que não é mais o mesmo? Que você não vai se arrepender de comprar. Porque, ah, eu comprei agora. Eu tenho três perfumes que tem esse mesmo cheiro. Não vai acontecer isso. Violeta, framboesa e pêssego. Ele já sai opulento. Ele já sai chamando atenção. Mas ele é fresco. Ele tem uma versatilidade incrível. Flor de laranjeira. Sinto. Bergamota. Sinto. Rosa búlgara. Sinto. Jasmine. Eu sinto. Tem o Benjoen. Lá, depois dos 40 minutos que ele está na minha pele, ele aparece o Benjoen. O Benjoen é uma nota mais oleônica. Maravilhosa, mais adocicada, ambarada, trazendo esse conforto, sabe? E tem aqui neste perfume, ele é assim. Ao mesmo tempo que ele tem, ele é fresco, ele é chamativo, ele é opulento. E ele também tem esse conforto, gente. Ele tem chá verde na composição dele. Ao mesmo, eu não estou falando para vocês, que ele é opulento. Ele é um floralzão de presença para chamar atenção. E é fresco. Bom, esse aqui você consegue usar em qualquer momento do seu dia, da sua tarde, da sua manhã e da sua noite. Você vai conseguir usar este perfume com toda a certeza. Ele é delicioso, gente. Ele é delicioso. E sim, ele é mais versátil. E sim, eu vejo mulheres a partir de 18 anos. Quando eu falo idade, gente, todas as vezes que eu falo idade para vocês, eu não estou falando, nossa, é só mulheres a partir de 18. Só mulheres a partir de 30. Não, existe ali as pessoas, aquele grupo menores de pessoas que vai gostar do perfume. Só é a minha opinião sobre as fragrâncias. E o Bulgari Purphème, o inspirado aqui, o 190 da Primacial, eu vejo ele, esse perfume, ele tem a versatilidade de pegar várias faixas etárias de mulheres. De 18, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, vai gostar deste perfume. É um perfume que ele chama atenção, mas ele é fresco. Então, por mais que o ambiente onde você vive, onde você mora seja quente, você vai conseguir usar. É só dosar nas borrifadas que você vai ficar cheirosa ali, ó, o dia todo, com toda certeza. Eu super indico o perfume, então, é Bulgari Purphème e é muito similar, tá, gente? Esse aqui é um querido, é um querido, um querido, um querido, um querido. Ele foi, gente, pelo amor de Deus, eu amo esse estilo de floral. Que tem a potência, que tem a floralidade muito rica e é adocicado. Eu amo esse tipo de floral. Ele é recém-lançado pela Primacial, é o Belle Villeclat. Belle Villeclat, que é inspirado no La Vieuse Belle Villeclat. La Vieuse Belle Leclat, Villeclat não, gente. La Vieuse Belle Leclat. Esse perfume, ele tem sim o DNA do La Vieuse Belle EDP, o Eau de Parfum. Tem, Thaís? Ele lembra o La Vieuse Belle EDP? Sim, gente, ele lembra, só que ele é muito mais versátil, muito mais versátil. E tem a mesma fixação, o mesmo poder do EDP. Que vocês sabem que o La Vieuse Belle, gente, EDP é um perfume assim, meu Deus, é um dos perfumes mais vendidos mundialmente falando. Não é só no Brasil, não. É o mundo, a nível mundo. E esse, o Leclat, ele vem o mais frutado, sabe? Ele deu aquele corpo floral extremamente doce lá no La Vieuse Belle EDP. Aqui entra, tem o floral, mas as frutas estão também ali compondo essa fragrância junto com esse lado floral. Não são só as flores. Por esse motivo, eu acho o Leclat bem mais versátil, bem mais usável. Se você dosar nas borrifadas, tu consegue passar ele até em dias muito quente. É um perfume que logo que você borrifa, ou seja, você já sente o DNA do La Vieuse Belle EDP. Já sente. É mandarina, bergamota, frésia, flor de laranjeira, a íris, a bergamota, o jasmin, tá tudo aqui, gente. O baunilha, o sândalo, aquele corpo todo do La Vieuse Belle, só que mais frutado, sabe? Esse aqui é outro que meninas, a partir de 15 anos, vai amar esse perfume. Até mulheres aí, meu Deus, vai perder lá de vista da idade lá pra cima. Vai gostar, porque ele é gostoso. A similaridade, pra mim, eu acho que até hoje eu não vi, não conheço nenhum inspirado melhor do Leclat, do que esse aqui, gente. Ele é muito top, muito top. Aquele floral com um pouquinho talcado, mas ele é bem menos talcado do que o La Vieuse Belle Eau de Parfum, bem menos. Tipo assim, se o Eau de Parfum, ele é talcado 5, 5, vamos colocar assim, a potência de 5. Aqui, a potência tá 2, no máximo, tá? Ele tá bem menos talcado que o EDP, e o corpo dele tem mais fruta, ele é mais frutado, suculento, docinho. Gente, é uma delícia esse perfume, que é o Belle Vie Leclat, inspirado no La Vieuse Belle Leclat de Lancome. Pode se jogar, se você tem o original, se joga, se joga e se joga no frasco maior de 100. Pra tu não se arrepender depois, porque a Primarcial, gente, eles têm frascos de 30ml, mas eu não tenho mais, eu tenho os antigos de 30ml. Mas os recentes, gente, de um ano e meio pra cá, eu não compro mais nenhum de 30ml, porque eu me arrependo todas as vezes. Aí eu tenho que voltar lá no site e comprar o maior. Então assim, se você conhece essas fragrâncias do Originais, pra você não ter medo de errar, tá? Eles eu conheço e eu sei que eu vou gostar se tiver similaridade. Esses que eu mostro pra vocês, pode comprar os maiores, gente, de 100ml, que vale muito a pena. No primeiro comentário fixado vai ficar o link, vai ficar o cupom de desconto também pra ajudar vocês. Esse aqui é o antigo F480, que ele é inspirado no My Way de Jordan Armini. Tá isso? Qual My Way? Porque agora tem o intenso, tem um bocado. É o primeiro, My Way de 2020. É o primeiro, gente. Eu amo, eu tenho o original. Vários desses que eu mostro pra vocês, gente, eu tenho o original e eu sempre mostro pra vocês aqui no canal. O My Way, eu sempre falei e fico falando, repetindo, porque sempre tá chegando pessoas novas aqui no canal. Ele tem a tuberosa mais jovial que eu conheço na minha vida. A tuberosa, ela é uma flor que normalmente, ela puxa aquele floral mais datado, aquele floral mais final dos anos 90, porque a tuberosa, ela é uma flor forte, é uma flor que tem presença. E aqui no My Way, que no caso é o inspirado no My Way aqui da primarcial, gente, é tanto, eu tô falando desse, gente, mas assim, essa nota de tuberosa do My Way, ela é muito presente, mas ela tá tão aberta, ela tá tão viva, ela tá tão assim, ela não tá aquele, aquela tuberosa fechada, noturna, não. Essa tuberosa, ela tá viva, radiante, que eu falo que é uma tuberosa jovial, é uma tuberosa pra cima, é uma tuberosa alegre, é uma tuberosa aberta. Meu Deus do céu, como é delicioso. Eu amo, gente. Eu já passei tanto perfume que eu nem sei o que eu sinto mais aqui. Eu amo esse perfume. Amo. Ele tem a flor de laranjeira, é uma junção perfeita da flor de laranjeira, que traz abertura. A flor de laranjeira, gente, ela traz abertura. Quando um perfume ali é só de flor de laranjeira, eu costumo não gostar muito. Porque a flor de laranjeira traz um aspecto mais de limpeza, adstringente. Eu não gosto. Não é o caso desses perfumes que vêm com a flor de laranjeira no topo, no meio da fragrância. Aqui, a flor de laranjeira, ela tá dando abertura, ela tá dando vivacidade, ela tá levando, ela tá levando pra cima, essa fragrância. Então, é muita essa flor de laranjeira, bergamota, essa tuberosa radiante, essa tuberosa aberta. O jasmin, que funde perfeitamente com a tuberosa. Gente, aqui nesse perfume, a tuberosa e o jasmin, elas são uma só. Elas se tornaram uma só. Essa que é a verdade. Tem baunilha de Madagascar, não é extremamente doce, tá? Ele é, ele tem do sor, esse perfume. É elegantíssimo. Eu acho essa fragrância elegantíssima. Tem a um misker branco, sabe aquele perfume elegantão? Aquele floral, opulento, pra chamar atenção. Jovial, jovial. Ó, gente, deixa eu explicar certinho pra vocês, pra não ter erro aí na hora da minha escolha. O inspirado no My Way, super jovial, tá? Nada adatado. O Belleville Leclat, inspirado no La Vies Belle Leclat, super jovial, nada adatado. O perfume F-190, que é inspirado no Bulgari Porfem, nada adatado. Já o Anaís, Anaís, não indico se você não gosta daquele floral datado dos anos 80, 90. Esse sim, ele é mais adatado, sabe? Ele é aquele floralzão mais lá de trás, cheio de notas. Mas esses aqui não, eles são bem joviais, real, oficial, tá? E esse é um querido, gente, ele é um querido. Eu queria ter litros, eu queria assim, eu queria me colocar dentro de uma piscina com esse cheiro e ficar, gente. Ficar, porque eu o amo de paixão. É o Claire, o Claire, que ele já tá no frasco novo, tá vendo? No frasco novo, olha a diferença do frasco novo, tá vendo? É assim, ó, aqui, da tampa. E tem um nome próprio. O Claire, ele é inspirado no Chloé, da Chloé, ou Chloé, eu não sei como que você se pronuncia. Gente, esse perfume, ele é o cheiro da riqueza, cara. Ele é o cheiro da riqueza. Imagina rosas brancas, orvaliadas. Acabou de amanhecer e caiu aquela neblina à noite, assim, e as rosas, as pétalas de rosa ficou cheias daquelas gotículas de água. Imagina essa rosa branca, assim, ao amanhecer. Com muito almíscar, você pega essas rosas, bota ali num calderão e bota o almíscar, trazendo esse lado limpo, limpo. Frésia, peônia, lixia, lixia. A lixia que tá aqui, ela tá bem sutil, mas ela está aqui. Essa fruta mais acosa, uma fruta cheia de água, sabe? Meu Deus, esse perfume é a personificação do cheiro da riqueza, gente. Gente, eu amo, eu amo o Chloé, da Chloé. Eu amo, Líri do Vale, Magnolia, essa peônia, essa lixia, essas rosas almiscaradas branca. Eu sou apaixonada por essa fragrância, eu sou enlouquecida por essa fragrância. O meu tá novinho, assim, porque eu trouxe no frasco novo, eu tinha no frasco antigo. Eu tive o de 30ml, acabei com o 30ml. Eu tive no frasco antigo, ainda tenho aqui, mas tá perdido. Em algum lugar que eu não sei onde tá, tá pela metade. Aí, eu tenho esse novo aqui. Eu tenho vários perfumes com esse cheiro, porque eu amo esse cheiro. Eu amo, gente. Sabe aquele cheiro de rico mesmo? Aquele cheiro de riqueza, de pessoa bem cuidada, pessoa que se cuida. Meu Deus do céu! Claire, Claire, Claire. Ele é incrível, inspirado no Chloé da Chloé. Esse aqui não tem erro também, super jovial. Meninas a partir de 12, 15 anos, até 60, 70, meninas de 80 anos. Até meninas de 70 anos vai amar o Claire, sim. O único datado que eu não indico se você não conhece o cheiro. A não ser que você é assim, igual a mim, que gosta de se aventurar na fragrância, que o meu coração chega a sair pela boca quando eu pegar a caixa de um perfume que eu não conheço, que chega um correio. Gente, meu coração chega a bater aqui, ó, na garganta. Eu falo, meu Deus do céu, que eu vou gostar, meu Deus do céu, que eu não vou... Então, se você é desse estilo, aí você pode jogar no inspirado do Anaís, Anaís. Mas se você só compra o Anaís, Anaís, gente, se você conhece o cheiro do original, já sentiu em alguma loja e gostou, ou conhece alguém pra presentear, se alguém gosta do Anaís, Anaís, aí sim, porque ele é um perfume mais hidratado. É o único desses que eu mostrei pra vocês, é o único. Os outros são bem joviais, eles são bem, assim, atuais, florais atuais, sabe? Eu amo esses perfumes, eu sou apaixonada por eles. Todos eles têm uma fixação power, por menos borrifada que você passe, até o Chloé, que é um perfume original, gente, o perfume Chloé é original, quem tem o Old Parfum sabe do que eu tô falando. Ele não fica, ele fica ali por volta de umas seis horas na pele. Esse aqui da Primacial, ele fica, ele passa, passa de dez horas de fixação, e eu taco o dedo, o espirado do Chloé, o Claire, aqui, ó, eu passo umas dez borrifadas, tá, gente? Ele fica, assim, perfeitamente comigo o dia todo, projetando, fixado. Gosto bastante. No primeiro comentário fixado vai ficar o link da Primacial, vai ficar o cupom de desconto também. O batom que eu estou usando, esse batom lindo, parece que eu não tenho nada. O sensorial desse batom é incrível, gente. Ele é o batom UNA, batom acetinado em óleo, essa textura em óleo. Eu tenho, acho que, duas cores, eu tenho o nude e esse rosa, a cor dele é rosa, tá? O nome dele é rosa, é da natura, é incrível. E a textura sensorial dele é maravilhosa. Gente, Deus abençoe todos vocês, amanhã eu estou aí de volta. Ah, chora não, é, 21 minutos só, gente, eu podia ter falado um pouco. Ai, meu Cristo, eu falo, gente, eu falo mesmo, eu amo conversar com você, o que? Geminiana, eu sou de gêmeos, gêmeos, gosto de falar, gosto de conversar. Deus abençoe todos vocês, amanhã eu estarei de volta, se o nosso Deus permitir, bye, bye.